Música 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 para eu ter a cabeça que equilíbrio para dominar o corpo, a minha perna ela vai pesar, quando a minha cabeça toma ajuda, eu sou determinado pra caramba, e Deus me deu oportunidade, nós vamos lá pra dentro, isso aqui é uma oportunidade para cada um de nós, e nós vamos aproveitar da mesma maneira possível, por quê? Porque nós estamos juntos e nós estamos preparados, vocês concordam? Então vamos ser humildes e vamos custar nosso objetivo e vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Alguns chegaram no dia 18 de maio, outros depois, eu tenho a certeza e a convenção de cada um pelo melhor disso, então vamos lá, damos a voz assim, que unidos nós somos mais fortes, rapaziada. A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Vai ser um aplauso de empenho, um aplauso de empenho, um abraço, um abraço, nos divertir, responsabilizar. Vamos ser felizes, caralho! Um, dois, três, vamos lá, vamos lá! Agora sim, autorizou o árbitro, saída do Porta Fogo, começa a semifinal da Série D. Comerança do Eduardo Ramos, olha o destino contra o travessão! Vitinho levantou, olha o destino do Mirita, defesa do Fernando Henrique! Olha o lançamento para o Francis, na velocidade de novo, o Francis corre muito, o Max ficou caído, é para classificar! Fernando Henrique salva! Fernando Henrique salva o Memo! E o árbitro encerra o jogo do Bandeirão! O Porta Fogo é finalista do Brasileirão da Série D! O Ledo está dobrado! O Ledo está dobrado! Aê, aqui é o Zé Piel, vamos fogar um na final, caralho! O Zé Nôs é final! O Jô ganha final agora, é sempre a final! O Lido Matos! Mais uma caixa do Pesso, não tem moleza, a gente sabe da dificuldade da gente, a gente tem medo, espero que a gente faça o jogo, vamos começar o risco, e entrar para ganhar, eu acho que a gente está chegando até agora, mas eu não gosto que foi com medo! Aê! É nóis! Somos na final!